Pedem-nos que multipliquemos 1,45 vezes 10⁸ vezes 9,2 vezes 10⁻² vezes 3,01 vezes 10⁻⁵ e que expressemos o produto como um número decimal em notação científica. Isto é, 1,45 vezes 10⁸ vezes... Podia voltar a colocar parênteses, como aqui, mas não é necessário. Vezes 9,2 vezes 10⁻¹². Depois, multiplicamos isso por 3,01 vezes 10⁻⁵. Estes parênteses significam apenas que vamos multiplicar esta expressão vezes esta, vezes esta, vezes esta. No entanto, uma vez que todas as operações são multiplicações, a ordem por que as fazemos é indiferente. Tendo isso em conta, podemos alterar a ordem. Isto é o mesmo que 1,45, que é este, vezes 9,2 vezes 3,01 vezes 3,01 vezes 10⁸. Vou usar o roxo. Vezes 10⁸ vezes 10⁸ vezes 10⁻¹². 10⁻¹² vezes 10⁻¹² vezes 10⁻¹² vezes 10⁻¹². Isto é útil, porque agora temos todas as potências de 10 deste lado. Podemos pô-las entre parênteses. E os termos que não são potências de 10 estão aqui. Portanto, podemos simplificar. A base é a mesma, 10. Por isso, podemos somar os expoentes. Fica 10⁸ menos 12 menos 5. Do lado esquerdo, temos, vou usar a calculadora. 1,45, podemos fazê-lo à mão, mas assim é um pouco mais rápido. E é menos provável que haja enganos por descuido. Vezes 9,2 vezes 3,01. Isto é igual a 40,1534. Isto é, então, igual a 40,1534. Como é evidente, isto é multiplicado por esta potência de 10. Se simplificarmos esta potência, fica 40,1534 vezes 10⁻¹². 8 menos 12 é menos 4, menos 5 dá menos 9. 10⁻¹². Poderão sentir-se tentados a afirmar que isto já está expressa em notação científica, uma vez que temos um número multiplicado por uma potência de 10. Porém, isto não é bem notação científica oficial. Para que possamos dizer que está em notação científica, este número tem de ser maior ou igual a 1 e menor do que 10. E, como é evidente, isto não é menor do que 10. Na notação científica, este número não pode ser zero. Depois vem a vírgula e depois tudo o resto. Além disso, aqui temos apenas um dígito. Aqui temos dois. Não há dúvida de que isto é maior do que 10. É maior ou igual a 10. E nós queremos um número menor do que 10 e maior ou igual a 1. Então, o melhor a fazer é expressar esta parte da notação científica. Isto é o mesmo que 4,01534 vezes 10. Podemos ver isto desta forma. Para transformarmos 40 em 4, tivemos de deslocar a vírgula para a esquerda. Para isso, temos de dividir por 10. Então, teremos de multiplicar por 10 para voltarmos à primeira forma. Dividimos por 10 e depois multiplicamos por 10. Podemos considerar que 4,01534 vezes 10 é igual a 40,1534. Deste modo, temos isto tudo vezes 10 elevado a 1, que é o mesmo que 10. Vezes isto, 10 elevado a menos 9. Mais uma vez, temos potências de 10. 10 elevado a 1 vezes 10 elevado a menos 9 é igual a 10 elevado a menos 8. 10 elevado a menos 8. Temos assim 4,01534 vezes 10 elevado a menos 8. Agora sim, está expressa a notação científica. Pedem-nos que expressemos como o número decimal e em notação científica. Quando nos pedem que expressemos em notação decimal, basicamente o que querem é que multipliquemos, que expandamos isto. Pensemos assim. Temos estes dígitos. Se considerarmos este número, começamos com a vírgula aqui. Por cada vez que dividimos por 10 ou multiplicamos por 10 elevado a menos 1, desloca a vírgula uma casa para a esquerda. Multiplicar por 10 elevado a menos 1 é o mesmo que dividir por 10. Como tal, deslocamos a vírgula uma casa para a esquerda. Mas aqui multiplicamos por 10 elevado a menos 8, que equivale a dizer que dividimos por 10 elevado a 8. Assim, deslocamos a vírgula 8 casas para a esquerda. Deslocamos a vírgula para a esquerda 8 vezes. Vou ensinar-vos uma forma de se lembrarem. Reparem, este número é muito pequeno, muito mais pequeno do que 1. Se multiplicarmos um número por este número tão pequeno, devemos obter um número muito menor que o inicial. Portanto, a vírgula deverá deslocar-se para a esquerda. Se tivéssemos aqui um mais 8, este número seria enorme. Ao multiplicarmos por uma potência de 10 com expoente positivo, temos de deslocar a vírgula para a direita. Assim, o resultado disto deverá ser menor do que 4,01534. Deslocamos, então, a vírgula para a esquerda. 8 vezes. Deslocamos-la uma vez e vem parar aqui. Para as 7 vezes seguintes, temos de acrescentar zeros. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 zeros. E pomos ainda um zero à frente da vírgula para clarificar. Agora, reparem. Se incluirmos este dígito, temos um total de 8 dígitos, 7 zeros. E este dígito, o que prefaz um total de 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Devemos pensar assim. Começámos com a vírgula aqui. Deslocámos-la a uma unidade, duas unidades. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Foi essa a consequência de multiplicar por 10 elevado a menos 8. O resultado foi este número. Quando vemos um número assim, começamos a dar valor à expressão em notação científica. Isto é muito mais fácil de escrever e ocupa menos espaço. Além disso, percebemos imediatamente o tamanho aproximado deste número. Esta expressão é muito mais difícil de escrever. Podemos esquecer-nos de um zero ou pôr um zero a mais. Ainda por cima, temos de contar os zeros para ter uma noção do tamanho do número. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 zeros. E depois temos este dígito. E é isso que este 8 representa. Porém, é uma forma muito mais complicada do que a representação em notação científica.